Nem sempre a taça O mundo turvo de álcool e fumaça O boêmio passa sem vencer a dor Sujeito ao vício que já o domina Brinda a ruína do infeliz amor No entorpecente vai buscar remédio Porém o tédio cresce ainda mais Visões terríveis, sonhos de martírio Cruel delírio, arrebata a paz Só mesmo fraco, culpa negra, sorte Só mesmo forte, tente a tentação Não desce o vício, só quem é covarde Pois nunca é tarde para a redenção Ao derrotado não ceda o desprezo Por viver preso ainda em Israelé Faça e se pare a prosseguir lutando Acreditando no poder da fé Que siga sempre de cabeça erguida Vá pela vida, seja onde for Tirando as pedras todas do caminho E com carinho irradiando o amor Ao derrotado não ceda o desprezo Por viver preso ainda em Israelé Faça e se pare a prosseguir lutando Acreditando no poder da fé Que siga sempre de cabeça erguida Vá pela vida, seja onde for Tirando as pedras todas do caminho E com carinho irradiando o amor E com carinho irradiando o amor